Olha, no último, né, o último que sair da Prefeitura de Aracaju, por favor, apague a luz ou pague a luz, viu? Essa semana a Energiza cortou fornecimento em vários prédios públicos e ontem foi a vez do mercado do conjunto Augusto Franco. A repórter Aline Aragão foi conferir de perto esta vergonha. Põe na tela. Sem energia, seu Raí teve que trazer o coco ralado de casa. Eu moro aqui mais perto, né, aí elas estão ralando em casa e botando os cocos ralados para cá. A energia nas bancas de frutas e verduras no mercado Milton Santos, no conjunto Augusto Franco, foi cortada ontem à tarde. E o jeito é se virar para não perder o freguês. Eu tive que ir na casa do vizinho de frente para poder fazer o café, esquentar a carne, que eu faço cuscuzinho da manhã, faço café também aqui, entendeu? E a gente está sem condições de fazer. Já no mercado de carnes e laticínios, o fornecimento continua normal. Porque a gente paga a taxa separada das outras pessoas. O comerciante Antônio Carlos diz que paga os impostos em dia e cobra uma explicação para o problema. Está aqui o boleto pago desse mês, próximo mês já chega, por enquanto está sem energia, corta essa energia. Não sei qual for o motivo, porque os feirantes pagam. A taxa da banca já inclusa com a energia. A explicação da Energiz é que a medição aqui no mercado é feita de forma separada por unidades e que duas das cinco unidades estão com as faturas atrasadas. A questão é, se está numa situação de inadimplência, a legislação permite, prospecta para que toda concessionária possa evidentemente suspender o fornecimento. É o que vem acontecendo. A Energiza diz ainda que outras quatro unidades da Prefeitura de Aracaju continuam sem energia. E a inadimplência se estende ao interior do estado. Cinco cidades ainda mantém um índice de inadimplência e estão com algumas unidades também que tiveram a energia suspensa. E há previsão do restabelecimento dessa energia? Evidentemente, tem que ser de acordo com o pagamento das faturas em atraso. É simples, não pagou, meu amigo. É energia cortada mesmo, vale para todo mundo. Agora, eu quero saber se esses maus gestores, a exemplo daqui de Aracaju, do senhor João Alves Filho, se vai simplesmente passar a faixa de prefeito e ficar por isso mesmo. Tem que pagar pelas mazelas que foram criadas ao longo desses quatro anos para todos nós, aracajuanos. Sinceramente, que vergonha, que papelão, viu, prefeito João Alves Filho?